Olá pessoal, seu deputado, aqui é o senhor Amado Estefinha e hoje estou aqui para falar os motivos de por que você deve ir no Diversão Offline e em outros eventos de RPG. Vai lá agora, dia... agora não, né? Aqui é dois meses, dias 27 e 28 de abril, lá em São Paulo, o evento, a segunda edição do evento do Diversão Offline de São Paulo, a gente vai fazer uma série de videozinhos falando sobre o evento, né? Eu provavelmente estarei lá, né? E hoje eu quero falar os motivos, né? Por que a gente deve ir no Diversão Offline e em outros eventos de RPG. E eu vou numerar uma coisinha rápida aqui. Primeiro é conhecer gente nova, especialmente quem vem de fora. As melhores pessoas que eu já conheço, assim que eu interajo hoje em dia, eu conheci pela internet e depois nos eventos de RPG, como o Thiago Rosa, Rafael Cruz, o próprio Luciano, a Eva. Então, é muito recompensador você encontrar com pessoas que você conhece há bastante tempo ou mesmo conhecer pessoas muito legais lá no próprio evento, que já aconteceu várias vezes. Então, mesmo se você seja só passeando assim, acaba sentindo no lugar, acaba conversando com alguém novo, conhecendo alguém novo, pontos de vista novos, discutindo sobre RPG, coisas que você geralmente acaba não fazendo no seu dia a dia, a não ser que você tenha uma convivência RPGística muito constante. Segundo motivo é jogar jogos novos que você não experimentaria se não fosse no evento. Outra forma, uma coisa muito importante de evento de RPG é justamente os vários estandes das editoras, especialmente, que muitas vezes estão com mesas marcadas, né? Isso é um dos grandes atrativos de você ir lá, num evento de RPG com várias editoras. Então, muitas vezes são sistemas de RPG que você já pensou em comprar, mas não está afim, ou queria testar primeiro o jogo, e lá, muito provavelmente, como sempre nos eventos que eu vou, tem mestres e mestras prontos para mostrar para você, uma mesinha rápida, uma mesinha mais longa, para você experimentar um jogo. E além disso, você ainda vai conhecer gente nova ali, jogando aquele jogo, ou então, puxando uma galera que você já conhece para fazer aquele joguinho ali. Em todos os eventos que eu fui nos últimos anos, eu fiz questão de jogar, conhecer gente nova e conhecer jogos novos. Então, recomendo demais, é muito bom. O terceiro motivo são, geralmente, palestras ou outras oficinas que acontecem nesse tipo de evento, que são muito boas. Por exemplo, no WRF, ano passado, o Pedro Aca fez uma palestra muito legal, assim, sobre RPG, sobre streams, e também ele fez um workshop. Foi muito bom, muito, muito bom. Espero que outros eventos permitam, chamem o Pedro Aca para fazer isso, que foi muito legal de assistir, por exemplo. Me chamem também, né? Vocês devem ter visto já aqui, que no Diversão Offline de São Paulo, primeira edição, no ano passado, eu mediei uma mesa redonda ali de representatividade LGBTQ nos jogos analógicos. E deu um resultado muito bom, que foi ver mais pessoas falando sobre isso, e mais pessoas fazendo seus jogos e lançando seus jogos. Então, é isso que eu quero ver. E são, sempre tem palestras, a maioria das vezes, você pode simplesmente ignorar as palestras, mas pelo menos uma ali, vale a pena você chegar, sentar, assistir e tal. E o quarto e último motivo, o mais importante, talvez, é fortalecer a cena, especialmente localmente. Talvez, talvez, você queira muito jogar RPG, mas não tem tanta gente assim que você conhece. E através de um evento de RPG, você fortalece a cena do RPG, fortalece as editoras, que trabalham com um nicho muito pequeno, que é o RPG. Ajuda o pessoal dos eventos a fazer mais eventos, a fazer cada vez maiores. Tem gente mais interessante. Outros eventos menores vão pipocando, enquanto os que já existem vão ficando maiores. Então, eu penso, por exemplo, em eventos como o Lady Lúdica e o Se Joga no Rio de Janeiro. São eventos maravilhosos, sempre quis ir no Lady Lúdica. O Se Joga, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é. Foi um tease, assim, lá em São Paulo. Tem o Jogarta em Curitiba e o Dungeon Geek em São Paulo. O Dungeon Geek acontece todo mês, por exemplo. Então, quanto mais a gente for nesses eventos, mais gente a gente vai conhecer, mais jogos a gente vai conhecer, mais pontos de vista a gente vai conhecer. E, é claro, mais eventos desses vão acontecer e mais o RPG vai poder se expandir. Então, lembra aí, São Paulo, dias 27 e 28 de abril. Fica ligado, tem que ficar bem esperto, porque a pré-venda, tipo, o primeiro lote da pré-venda, ela desrotou em um dia. Foi bizarro. E, agora, os ingressos já estão à venda. A gente deve fazer um sorteiozinho de uns ingressos mais atiante, ok? Então, presta atenção aqui no canalzinho. O Arrendodado está aqui. E, acho que essa semana ainda, talvez, ou semana que vem, saem uns videozinhos que eu e a Bruna gravamos, o Lutero, uns videozinhos muito legais. E é isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou. Tchau. Tchau. Tchau.